Olá pessoal Esse clima meio verão, meio inverno que a gente está tendo por causa do El Ninho Continua chutando no meu traseiro Eu já tomei um remédio para diminuir a tosse Mas ela vai me acompanhar para mais um tempo, pelo visto Quando eu estava praticamente bom, ela voltou Já não tinha mais sintoma nenhum, estava legal Evidentemente não estava 100% porque ela voltou Mas fazer o que? Essas diferenças, calor, frio, calor, frio, acaba com a gente Não vai dar o primeiro, motion sensor rola E o último não dá Então essa é a motion sensor que a gente vai ter hoje Inicialmente eu queria fazer um Sunny Meadows Rescrito com vocês hoje Porque faz tempo que a gente não faz um Sunny Meadows Mas o Fosmofobia estava querendo criar caso comigo Eu fiquei vários minutos sem ele carregar o mapa E já é quase uma e meia da manhã Se eu continuasse insistindo, não ia ter jogo hoje Eu não ia conseguir gravar um jogo hoje para colocar amanhã para vocês Então a alternativa, eu escolhi o Willow Street Que é difícil justamente por ser um mapa pequeno Com as características que eu coloquei de dificuldade para o jogo O fantasma vai ficar quicando de um lado para o outro O que torna um pouquinho mais difícil de dizer qual é a sala dela Porque nós temos uma moça aqui A Jennifer Catter Agora eu não sei se o modelo é a menina Se é a moça ou se é a véia O meu favorito é o da moça Que parece a mina do... A versão um pouquinho mais velha da mina do Ringo Ou a mina do Grande Se vocês preferirem Bom, como vocês podem ver Estamos com chuva forte Eu estava até preocupado Se eu tinha esquecido ou não de colocar chuva forte Quando eu comecei a carregar a missão Mas aí quando veio o barulho eu fiquei feliz da vida Antes da gente começar Falar dos links aí que eu tenho na descrição Em vez de ficar pegando chuva aqui para não brincar Vamos entrar Primeiro link Tem um link da vaquinha, de uma moça Que está tendo um problema Para lidar com algumas contas médicas Aí despesa com remédio, médico Porque ela está tendo dois problemas de saúde Um em cima do outro Uma depressão e outro diabético Ela está precisando dar um cuidado nas duas coisas aí Se alguém puder ajudar Se alguém puder ajudar Vai lá É uma moça bacana Roqueira E também vai fundo O que puder fazer para ajudar essa moça Eu agradeço imensamente Quem não se sentir confortável com isso Simplesmente não faça Eu não vou forçar ninguém a fazer nada Mas eu aprecio quem puder ajudar E mais uma vez Eu não ganho absolutamente nada com isso Depois a gente tem dois links Do Facebook e do Discord do canal Caso alguém queira entrar em contato comigo São as formas mais rápidas de entrar em contato comigo Os comentários de YouTube Eu checo o YouTube mais ou menos uma vez por dia Então se você der azar Eu já tiver checado naquele dia Na hora que você for lá colocar o seu comentário Eu só vou ver no dia seguinte O Facebook eu checo várias vezes por dia Então as notificações vão aparecer para mim tranquilamente E o meu Discord ele está sempre bom Mesmo que eu não possa estar naquele momento no Discord Por algum motivo Eu vou ver a notificação Eu vou responder assim que Eu for notificado Além disso a gente tem um link Que tem uma tabelinha Que vocês podem anotar as evidências E comportamentos do fantasma Para vocês investigarem junto comigo Porque a gente vai fazer um vocês investigam Tá? Vamos lá Se alguém não conhece a ideia É basicamente Eu vou fazer a investigação Mas eu vou tentar evitar Falar quais são as evidências A não ser que elas sejam muito na cara Quando o fantasma não der chance E escancarar na cara Aí não tem como fazer nada Não tem como esconder Mas fora isso eu vou tentar ficar quieto E vocês tem que descobrir Até o final qual é o fantasma No finalzinho eu vou fazer uma recapitulação das evidências que eu achei E tudo mais E falar qual é o fantasma Que eu acho que é E vocês Podem comparar o que vocês acharam Com o que eu achei Aí no final a gente tudo vê Qual o fantasma que deu Quem acertou Quem errou A ideia é Além de ter um vídeo Para que vocês possam assistir No conforto Normal Aí de onde vocês assistem Nos vídeos normalmente Vocês também poderem brincar de fasmo Em momentos que vocês não podem brincar de fasmo Digamos que vocês estão em algum lugar Que vocês não tem acesso ao computador E por aí vai Mas tem acesso ao YouTube Vocês podem Pegar um vídeo E tentar investigar E agora que a minha playlist Já está com um número mais ou menos De vídeos Mesmo que vocês Tenham visto os últimos vídeos Talvez tenha algum vídeo antigo Na playlist do fasmo Que Acho que é um fantasma de porão Porque a gente não viu nenhuma A manifestação dele Eu não estou falando com a fantasma ainda Né Estou só fazendo uma leitura Rápida do A gente não viu nenhum grande sinal De manifestação do fantasma Eu acho que ela está aqui embaixo E aí Eu acho que ela está aqui embaixo Já apareceu para a gente. E ela derrubou bastante coisas aqui. Nada muito fora das possibilidades, mas já derrubou algumas coisas aqui. Está jogando as coisas com violência para lá e para cá. A gente vai precisar passar um tempo pegando os objetos aqui. Porque a gente vai ter que trazer o livro para cá. Vocês viram como ela está se manifestando bastante aqui. Vamos deixar a câmera aqui para pegar os objetos. Os mapas pequenos têm uma complicação neles. Nessa dificuldade que eu estou jogando. E como eu coloco o fantasma perambular bastante, no mais alto possível. E deixo o fantasma muito rápido. Muitas vezes o fantasma vai ficar quicando. De tão doido da vida que ele vai estar com a gente. De tão doido da vida que ele vai ficar com a gente. De tão doido da vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cada vez que o fantasma vai tentar interagir com alguma coisa, ele vai olhar em volta as opções que ele tem e ele jogou o livro sem... sem se inscrever no livro. Quem já acompanha o canal sabe o que isso significa, né? E aí Esse evento aí também é bem importante. Esse evento que a gente acabou de ter agora... Quem acompanha o meu apelido... O meu apelido... Daí você vem. O meu apelido... Bom... Deixa eu anotar algumas... Nossa... Já estamos em dois fantasmas... Porque não tem muitas opções de fantasma que tem algumas coisas que eu já vi. Isso pela minha conta, né? Isso pela minha conta, né? Eu posso ter errado. E aí... 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 Vocês estão reparando nisso? Não tem como evitar... Não tem como evitar... Isso aqui resolveu já o caso. Eu já tinha as outras duas evidências... Mas essa é uma evidência única. Contem os dedos. São seis. Só o Obaki faz isso. Eu já tinha as outras duas evidências do Obaki... Que foi Ghost Orb e foi IMF-5. O IMF-5 foi muito caridoso com a gente. Logo de cara... Ele já deu pra gente IMF-5. Enquanto ainda tava... Tirando os objetos da sala e tudo mais... Então... Ela, né? Ele era concordando com o Fantasma... Mas é ela. A Jennifer. Só pra dizer que eu fiz... Vamos levar os Motion Sensors lá pra baixo... Mas... A evidência única solucionou o caso. Foi até meio anticlimático. Eu podia ter ficado quieto... Mas... É que... Não é uma coisa muito comum... De aparecer... Pelo menos pra mim... Um Obaki... E ainda assim conseguir... A evidência dos seis dedinhos. Então eu queria apontar pelo menos uma vez... Pra vocês os seis dedinhos. Caso alguém ainda não tivesse visto... Começou a jogar há pouco tempo... Sei lá... Ou... Nunca deu sorte de pegar um Obaki... Que deixasse... Aquela é a... Já... Já completou ali. Vamos ver o que a gente... Achou de evidência. Eu já sei que é um Obaki... Não tem discussão... Por causa da... Da evidência de cinco dedos... Seis dedos, desculpa. Cinco dedos é o normal. A primeira evidência que eu achei... Foi quando eu desci lá embaixo... Um... Quando eu vi que tinha bastante coisa jogada naquela salinha... Eu puxei a câmera... E dei uma olhada em volta. Depois eu ia olhar no... No corredor. Mas aí logo de cara eu vi a Ghost Orb. Então eu já sabia que... Eu fiquei um bom tempo olhando pra Ghost Orb. Aí eu cobri o resto da sala... Pela tempo de vocês verem a Ghost Orb... Caso alguém não tivesse visto logo de cara. É... Aí quando eu tava pegando os objetos... Preparando as coisas... Colocando livro, etc... Lá... No meio da... Da confusão toda... A gente pegou o IMF-5. E... Aí tava entre Haiju e Obaki. Vocês já sabem que é Fingerprint. Aqui foi de seis dedos. Não tem... Não tem discussão. Mas continuando a série de coisas... Vamos tirar aqui por enquanto... Não foi Ghost to Writing porque... O livro foi arremessado... E quando a gente checou o livro... Não tinha nada escrito. Se o fantasma interage com o livro... E não deixa nada escrito... Não pode ser um fantasma de Ghost to Writing. Então vocês já podem eliminar na hora. A gente não teve freezing temps. Eu não cheguei a ir lá com o termômetro, mas... Eu fiquei um bom tempo dentro da salinha... Comparativamente com o tempo que eu fiquei dentro da... A... É... Da casa depois que a gente descobriu a sala do fantasma, né? E... Em momento algum a gente teve a respiração frígida. A gente teve o evento da Colgate. Que é aquele... Né? Que é o Air Ball Event. Mas eu chamo de evento da Colgate. Ou... Evento de comercial de pasta de dente. Ah... Se aquela... Se aquela baforada de... A aratinha de vocês... Vocês perdem sanidade. Mesma coisa quando o fantasma vem correndo atrás de vocês... Pra encostar em vocês. Se o fantasma encostar, você perde sanidade. Se não, não. A não ser que seja um phantom, né? Porque se você olhar pro phantom, você perde sanidade. A gente não teve dots em momento algum. A Spirit Box, eu mal cheguei a colocar ela lá. Eu deixei ela ligada no chão. Mas aí eu já encontrei logo depois a... Nas fingerprints. Porque... Eu deixei ela ligada no chão. Ah... Os devs, algum tempo atrás... Tinha um problema com o microfone... O reconhecimento de voz do... Do phasmo. Que parava de reconhecer o microfone. E aí o fantasma não te ouvia mais. Então, isso estragava a brincadeira com qualquer fantasma que tivesse Spirit Box. Porque ele não utilizava completamente as Spirit Box. Você não conseguia nem pedir um sinal pro fantasma. Nenhuma interação com o fantasma. Então... Os devs colocaram... Uma forma de passar por cima disso. Que é se você deixar a Spirit Box ligada nas imediações do fantasma por muito tempo... Eventualmente o fantasma começa a falar com a Spirit Box... Sozinho. Tá? Mas... Não era a Spirit Box porque era a Fingerprint. Certo? Só podia ser o Obak. Se a gente tirar a Ghost Orb... Ah... Digamos que a gente não tivesse... Espera aí... Se a gente não tivesse tido a... A Ghost Orb... Mas assim não daria pra ser... O Twins. Então tá beleza. Porque sempre que a gente tem Spirit Orb a gente tem que ficar meio desconfiado. Twins não. O Mimic. Eu sempre confundo... Os dois. Na coisa da Ghost Orb. Mas é o Twins... Não, é o Twins não. É o... É o Mimic. Que faz a palhaçada... De ter a quarta evidência. Eu fico doido da vida. É o fantasma que eu mais odeio no jogo. Porque de vez em quando... Ah... Eu vejo a Ghost Orb e eu mato o Ghost Orb. E aí passa por cima... Da coisa de ser um Mimic. Toda hora. Eu diria que tem 50% de chance de eu me ferrar. Quando é Mimic. Só por causa da Ghost Orb. Bom... Ah... Vamos ver se é isso mesmo. Tenho... A coisa dos seis dedos. Então eu não tenho nem... Dúvida nenhuma. Tem que ser o Obaki. Mas vamos ver. Vai que bugou. Né? Pelo menos foi a última evidência que a gente achou. Né? É... É... Se fosse Haiju. Se eu não me engano teria que ser a Splitbox. Mas ainda teria espaço para outras evidências ali com outros fantasmas. Né? Ou melhor. Outros fantasmas com... Outras evidências. Porque quando você coloca duas evidências e você fica imediatamente com dois fantasmas. É... Porque ainda tem espaço de sobra. Para mais fantasmas aí. Dava para no mínimo colocar mais um fantasma. No mínimo. Opaque. Acertamos. O jogo foi rápido por causa da evidência única. O que me leva a uma coisa que me deixa meio dividida. Eu gostaria que o seu jogo fosse um pouco mais rápido. Os fantasmas fossem um pouco mais únicos. Como a gente vê em alguns outros jogos. Que tem fantasmas que tem evidências únicas daquele fantasma e tal. Um jogo que tem muito... Essa coisa com diversas evidências. Várias delas únicas. Algumas mais comuns. Outras mais raras. E por aí vai. É o Obsidio. Mas eu não gosto do Obsidio por... Outras questões. Quem sabe se mais por frente ele melhorar. Eu até pude de... De opinião. Mas eu acho duvidoso. Uma das coisas que me irrita no Obsidio. É que eles tem dois objetos lá. Um que eles chamam de crucifixo. E outro que eles chamam de quiz. E... Sempre... Bagunça com a minha cabeça. Qual é qual. E aí a... A ideia de de repente que eu vou... Perder uma... Uma partida. Vou morrer. Porque eu... Em vez de pegar a cruz. Eu peguei o crucifixo. Vai... Enfia no... Né? Outra coisa que eu não gosto muito lá no Obsidio também. É que os fantasmas deixam uma trilha de radiação. Se houvessem fantasmas e eles fossem radioativos... Minha nossa. Não digo nada do horror que seria. Mas enfim. Era um Obaque. Não tinha muita dúvida disso. Por causa da evidência de seis dedos. Eu tinha que apontar que era a evidência de seis dedos. Porque... É bem difícil dela aparecer. E aí vai que... Alguém nunca tinha visto. Alguma coisa assim. Porque a gente sempre tem que lembrar que... Tem gente que está começando a jogar agora. Né? Então... É isso aí pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Mas... Quem gostou... Deixa um like aí. Se vocês gostam do conteúdo do canal... Inscrevam-se e cliquem nas notificações. E se vocês quiserem fazer outras pessoas sofrerem... Com a minha verborragia... Compartilhem. Não sofram sozinhos. Tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.